O retorno aqui foi com muita expectativa, a gente esperando as crianças, eles chegaram muito empolgados, com brinquedos novos, os professores também bem entusiasmados, então assim, foi um retorno muito gratificante. A escola César Borges, hoje ela funciona com quais séries? Aqui nós temos o pré 1 e o pré 2. E a criançada voltou a flor da pele nesse ano de 2023? Sim, voltaram com muito gás, muito ânimo, as crianças estão assim, pouco choro, sabe? As crianças já chegaram bem adaptadas na escola.